Música Tá vendo? É isso que tu tem que fazer Mas pra chegar até aqui tem que estar com as costas E o bíceps muito bem treinado Bora lá então Música Fala minha gurizada querida Marcos Godinho aqui com vocês E cara olha só eu tava pensando esses dias Cara eu já passei treino de peito Eu já dei dica de como crescer o peito Deixar o peito fibrado Já dei dica de como aumentar o braço Já dei dica de treino de ombro Já passei treino completo do corpo todo E até hoje eu não passei um treino de costas Cara eu não passei um treino de costas Então hoje eu vou resolver isso Mas eu vou resolver isso assim Mas com classe Eu vou passar pra vocês o meu treino pessoal preferido Que cara acredita em mim Vai ser o melhor treino de costas Com o peso do corpo Que tu vai fazer essa semana Vem comigo então Beleza gurizada? Mas antes da gente começar a falar dos exercícios Do nosso treino A gente precisa lembrar de uma coisa muito importante Lembra que neste vídeo aqui do canal A gente já falou Que dentro de uma sessão de treino A gente sempre vai ter uma hierarquia de exercícios Dentro da nossa hierarquia de exercícios A gente sempre vai começar os treinos então Pelos exercícios mais técnicos Depois a gente vai para os exercícios explosivos Aqueles que tu vai estar imprimindo muita força Com muita velocidade combinada Logo em seguida A gente vai para os exercícios de força E depois a gente vai para os exercícios de acumulação Que são aqueles que são menos tensionais Eles são um pouco mais leves E a gente consegue acumular mais repetições Atualmente eu não tenho feito muitos exercícios técnicos Nem de explosão Eu estou focando muito mais No ganho de força e ganho de massa muscular Que é o que é que há para o propósito Na verdade do treino Do nosso vídeo de hoje Então eu vou partir direto para o primeiro exercício Que vai ser a barra fixa Com a pegada bem aberta Então eu vou estar utilizando aqui Esta barrinha aqui Vou fazer a pegada mais aberta E vou focar em fazer séries de 5 a 10 repetições Então eu entrei ali na posição Alinha o corpo Puxei 1 2 3 Uma coisa que é muito importante vocês terem em mente Quanto mais aberta for a pegada de vocês Mais difícil o exercício fica Então tudo vai depender do teu nível O teu primeiro exercício tem que ser aquele Que é de muita dificuldade para ti Ele é bem pesado se tu conseguir executar Então tu vai regular a abertura A posição das tuas mãos na barra De acordo com isso Se tu for um cara mais avançado Tu vai conseguir pegar um pouco mais aberto Se tu for um cara mais iniciante A tua pegada vai ter que ser um pouco mais fechada Beleza? Outra coisa que é muito importante Da gente falar é Quando tu fizer a pegada aqui Não pensa em te puxar Porque quando tu pensa em te puxar Tu acaba usando muito do teu bíceps A ideia aqui é tu imaginar Como se tu estivesse dando uma Cotovelada para baixo Cotovelada para baixo Tu está tentando fazer Esse segmento do teu braço E para cá Para cá Não puxar Cotovelos para baixo Assim a gente consegue estimular Mais a musculatura das costas E utilizar menos os bíceps Beleza? Beleza gurizada? Então finalizando o nosso primeiro exercício Onde a gente vai estar realizando 4 séries de 5 a 10 repetições Cada descansando 2 minutos Entre cada série É para ser um exercício bem pesado Então tentem posicionar as mãos Com parcimone Agora a gente vai fazer Uma puxada mais horizontal Puxada vertical Puxada horizontal Agora a gente vai estar fazendo Então uma puxada horizontal Para acumulação E a gente vai fazer Então a remada australiana Com a pegada supinada Mãos em pronação Mãos em supinação A gente vai fazer uma puxada assim Tá certo? Com foco na puxada horizontal Então eu vou estar utilizando Esta barra aqui Teoricamente deveria ser Uma barra horizontal Mas como eu não tenho Eu vou utilizar essa daqui Vou fazer essa pegada assim Vou deitar o meu corpo E eu vou pensar Eu não vou pensar em me puxar Eu vou pensar em Não flexionar muito Os meus cotovelos E tentar focar nas costas Contraio o abdômen Alinhando o corpo Cotovelos para trás Se a gente estivesse Utilizando uma barra horizontal Como deveria ser As minhas mãos Elas estariam posicionadas Assim E eu ia estar sempre focando Em não flexionar muito O meu cotovelo Era tentar manter o cotovelo Sempre nessa Mais ou menos nessa flexão E Cotovelos para trás Para que? Para quando a gente Fizesse o movimento A gente não estivesse tentando Fazer isso daqui Com os cotovelos Não Posicionei ali E eu vou Trazer os braços Para trás Mais ou menos com o cotovelo Mais ou menos com o cotovelo nessa flexão E focando Na contração das costas Estendeu Contração das costas Estendeu Contração das costas Aqui Esse exercício Como ele é muito fácil Da gente conseguir Regular a carga dele Através da posição dos pés Esse daqui Eu te indicaria Que tu conseguisse fazer Séries de 12 a 17 repetições É um volume mais alto Mas que tu consegue Dar um bom estímulo Para a musculatura Das tuas costas Nessa puxada horizontal Beleza, gurizada? Vamos então recapitular Tudo que a gente já falou Até agora Primeiro exercício Um exercício de força De puxada vertical Segundo exercício Um exercício de puxada horizontal Para acumulação Terceiro exercício Então a gente vai estar fazendo Um exercício de puxada vertical Para acumulação E a gente vai estar fazendo Então as chinaps Que é esse exercício Puxada com a mão Nessa posição Pegada supinada Aqui tem um grande Tem um segredinho A maioria das pessoas Faz esse exercício Aqui E puxa A barra como se fosse Se abraçar nela Isso tem um problema Alta flexão de cotovelo E isso acaba incidindo Muitas vezes Em alta utilização do bíceps É óbvio que nesse exercício A gente sempre vai acabar Utilizando bastante bíceps É meio inevitável isso Mas tem algumas manobras Que a gente pode tentar fazer Ao invés de tu puxar Como se tu estivesse tentando Te abraçar na barra Tenta ó Trazer os cotovelos Para baixo E tentar não flexionar Tanto os cotovelos Trazer o teu queixo Até cruzar A linha da barra Só que sem flexionar Tanto os cotovelos Sem tu te abraçar Na barra Vamos dar uma olhadinha Aqui então Eu vou entrar ali Na posição Alinha o corpo E eu vou ó Cruzei o meu queixo Da linha da barra Sem me abraçar nela Até aqui Desce Estende Cotovelos Para baixo Desce Estende Cotovelos E nesse exercício aqui A gente vai estar tentando fazer De 8 a 12 repetições De preferência tentando fazer séries Cruzando as 10 repetições Para a gente estar conseguindo Sempre acumular mais e mais Para fortalecer Para realmente dar um estímulo maior Para a musculatura das nossas costas Ok? Mas a questão é a seguinte Tu tá gostando do treino? Ele parece ter lógica para ti? Parece fazer sentido? Tu quer saber mais sobre isso? Tu gostaria de receber então Assim Uma rotina completa Para a tua semana inteira Para o teu mês inteiro Para o teu ano inteiro De treinamento? Então Eu tenho isso tudo Desenhado Tudo planejado Para ti Em um dos meus programas De treinamento Shape de Herói Que além do treinamento Tu vai receber também Uma orientação nutricional Para potencializar E encurtar o tempo Que tu vai precisar Para atingir os teus resultados O link para acessar Os meus programas Tá na descrição aqui do vídeo Acessa o link Entra no programa E vem treinar comigo E fazer parte dessa família Mas voltando para o nosso treino O nosso quarto exercício Ele curiosamente Não vai ser nenhum exercício De puxada Nem de puxada vertical E nem de puxada horizontal A gente vai estar fazendo O posterior de ombros Em uma parede Ou qualquer superfície Que a gente tenha Eu vou estar utilizando aqui Essas barras da minha pracinha Eu vou me posicionar aqui Afastando os braços Posiciono os meus pés Quanto mais à frente Eu posicionar os meus pés Mais difícil o movimento vai ficando E acredite cara Um pouquinho Que tu posiciona o teu pé mais à frente O exercício já vai ficar muito mais difícil Eu vou estender os meus braços Contrair o meu abdômen E eu vou tentar Aproximar as minhas mãos Lá atrás Através da contração das costas Desci Estendi todo o braço Estendi o máximo que eu consegui As costas Sobe e contrai de novo Desceu Sobe e contrai Parece muito fácil? É só Posiciona o pé um pouquinho mais à frente Posiciona ali as mãos Aproxima E a face E esse exercício aqui A gente vai estar fazendo três séries Descansando de um a dois minutos entre cada série Focando sempre em buscar Séries de dez a quinze repetições Beleza? Nos quatro primeiros exercícios do nosso treino A gente deu um foco muito maior para costas Mas é meio óbvio Quando você está fazendo um treino de puxada É meio difícil É quase impossível Você não está estimulando também bastante o bíceps Agora no quinto exercício A gente vai fazer um exercício Onde a gente vai estar estimulando muito mais o bíceps Mas também vai estar havendo algum estímulo para costas E esse exercício é a barra fixa comando Que a gente vai estar se aproximando então aqui da barra A gente vai posicionar as mãos Ou assim Ou assim Lembrem-se A mão que está posicionada desse lado E mais próxima do nosso corpo A gente vai puxar o nosso corpo Para o lado contrário dessa mão Presta atenção Posicionei Eu vou puxar Até aqui em cima E desce Puxou E desce Se eu trocar a posição das mãos Vocês vão ver que o meu corpo Naturalmente vai pendular para o outro lado Durante a puxada Puxei Desce Puxa E desce Essa é mais ou menos a lógica E a mão que estiver mais próxima do teu corpo Normalmente, né Se tu estiver fazendo certinho Vai ser o bíceps que vai estar sendo mais estimulado durante a puxada Então se tu estiver realizando a puxada assim Vai puxar aqui Vai estar estimulando mais esse bíceps Se a mão estiver assim Tu vai puxar assim E tu vai estar estimulando mais esse bíceps aqui Tranquilo? Beleza, meu povo Cinco exercícios no nosso treino de hoje Acreditem Cara, se vocês fizerem esses cinco exercícios assim Mas valendo Se desafiando Cara, já vai ser mais que o suficiente Para a gente conseguir dar um ótimo estímulo para a costa e bíceps Quantas vezes por semana vocês vão estar fazendo esse treino? Duas vezes é o que eu indico Segunda e quinta Terça e sexta Quarta e sábado Vocês que decidem Mas eu sempre vou indicar Que vocês deixem de dois a três dias de intervalo Para que dê tempo do corpo de você se recuperar Para chegar na segunda sessão E fazer um bem E fazer uma boa segunda sessão E se vocês desenvolverem bem Esses exercícios do treino de hoje Não só desenvolvendo bastante força Ganhando musculatura nas costas Logo, logo Vocês vão estar conseguindo realizar Aquele primeiro exercício Que vocês viram no vídeo de hoje O muscle up Ok? E não se esqueçam Obviamente De dar o like no vídeo Se inscreva no canal E a gente se fala no próximo vídeo Que a gente vai estar falando Sobre o que? Ativa a notificação Que vocês vão ficar sabendo Até agora Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.